E agosto tá cheio de surpresas boas. Vem com a gente conferir a lista dos doramas que estreiam esse mês. Olá, bem-vindos ao meu dorama favorito. Eu sou a Ju Baize. E eu sou a Jaque Baize. E no vídeo de hoje vamos trazer os lançamentos dos doramas coreanos do mês de agosto. Se você gosta de doramas e coisas que envolvem o seu universo, então você chegou no canal certo, pode se inscrever e ativar as notificações sem medo, porque aqui as dicas são sempre maravilhosas. E vamos começar com os doramas que entram no catálogo da Netflix. No dia 1º de agosto teremos Um Pesadelo de Casamento. A série tem 12 episódios. É estrelado pela Ioni e pelo Idinu. E o drama é sobre um casal na casa dos 30 anos que estão se preparando para o casamento. A princípio eles pensam que seria um processo fácil, afinal eles se amam. Porém a realidade é bem diferente. Eles irão enfrentar diversos desafios, desde o encontro de suas famílias, a escolha da casa, dos móveis e o planejamento do grande dia. Nós assistimos esse drama e ele é muito interessante porque mostra como funciona um casamento na Coreia, mas ele não entra na nossa lista de favoritos. E dia 1º de agosto entra Café Minandã. A série terá 16 episódios. É estrelado pelo So Ingu e pela Uyun So. Essa comédia de mistério conta a história de um ex-criador de perfis que agora trabalha como fraudador. Ele atrai clientes com sua aparência física atraentes e habilidades de fala suave se disfarçando de xamã. Pro disfarce ser completo ele administra um café chamado Minandã. Teremos também uma detetive da unidade de crimes violentos que é apaixonada pelo seu trabalho e tenta seguir a justiça. O drama estreou em junho na Coreia e tem muitos comentários positivos. Nós ainda não conseguimos assistir, mas ele tá na nossa lista. E no dia 4 de agosto entra Nunca Desista. A série tem 16 episódios. É estrelado pelo Kwak Do-Wan e pelo Yoo Do-Jun. O drama conta a história de um ex-boxeador que trabalhou em diferentes empregos e experimentou altos e baixos. Atualmente, em seus 40 anos, ele administra um pequeno bar. Casado e com um filho, ele faria qualquer coisa por sua família. Seu sonho é ter sucesso na vida. Tem também um gênio que entrou na melhor universidade do país e que acha que estudar é a coisa mais fácil do mundo. Ele acredita que uma maneira de ter sucesso é começando seu próprio negócio. Seu sonho é se tornar o Mark Zuckerberg da Coreia. O drama estreou em maio na Coreia com o título de Darius No Gupil Su e entra agora no catálogo da Netflix. Nós ainda não vimos esse, mas nos conte se você já viu e se vale a pena assistir. E dia 12 de agosto, entra uma família exemplar. O drama terá 10 episódios. É estrelado pelo Chun-Woo, pelo Park Ye-Sung, pela Yoon Jin-Sol, pela Park Ji-An e pelo Kim Song-Woo. Nesse suspense policial, teremos uma família comum que está passando por uma crise financeira. Por isso o casal está prestes a se divorciar, até que um membro da família encontra um carro cheio de dinheiro. Mas o carro pertence a uma poderosa organização de drogas e agora, para escapar dos perigos trazidos pela gangue, a família deverá se unir. Eu já imagino que esse é daqueles dramas de tirar o fôlego. E no dia 5 de agosto, entra no catálogo da Netflix o filme Carter, com 2 horas e 12 minutos de duração. É estrelado pelo Ti-Wan e o thriller, cheio de ação, conta a história do agente Carter, que acorda um dia em um quarto de motel sem nenhuma lembrança de sua identidade e segue ordens para se juntar a uma missão explosiva. O ator é maravilhoso e pelo trailer parece ser daqueles filmes com muita adrenalina e ele está sendo aguardado por muita gente. E no dia 26 de agosto, entra a CU em alta velocidade e o filme terá 2 horas e 18 minutos de duração. É estrelado pelo Yu-A-In, pelo Ku-Gyon-Pyo e pelo Lee-Gyu-Yong. Um filme de ação policial que tem como pano de fundo as Olimpíadas de Seul em 1988. Uma talentosa equipe de pilotos se envolve na investigação de uma quadrilha que faz a lavagem de dinheiro. Uma vibe bem velozes e furiosos, pra quem curte o estilo acredito que vai valer a pena. E no dia 27 de agosto, estreia na Netflix Internacional, porém sem data na Netflix Brasil, Little Women. A série terá 12 episódios. É estrelado pela Kim Go-Un, pela Nandi Hian e pela Park Ji-Ho. O drama conta a história de três irmãs que cresceram na pobreza e ao se envolverem em um grande incidente, terão que lutar contra a família mais rica da Coreia. A irmã mais velha percebeu que desde criança, dinheiro é a coisa mais importante para proteger sua família. A do meio é uma repórter honesta que investiga um caso misterioso e a caçula entrou numa prestigiosa escola de artes. A série é uma adaptação do livro Little Women que já tem inclusive diversas produções adaptadas. Eu assisti ao filme de 2019 e achei maravilhoso, porém essa é a primeira vez que o livro é adaptado pra uma produção coreana. Agora vamos para as estreias do Viki. No dia 1º de agosto estreia Pong, o psiquiatra de Cho-Song que terá 12 episódios. É estrelado pelo Kim Min-Jae, pela Kim Hyun-Gi e pelo Kim Sang-Yong. O drama histórico conta a história de um médico da família real que se envolve em uma conspiração e é expulso do palácio. Ele conhece um professor excêntrico e uma viúva e passa a trabalhar em uma estranha vila como médico que cura tanto feridas físicas quanto mentais. Eu amo Kim Min-Jae e já tô querendo ele como meu médico do coração. E no dia 10 de agosto estreia If You Wish a Pong, a série terá 16 episódios e eu estou muito ansiosa por esse drama. É estrelado pelo Chi-Chan-Nu, pela Chesu-Yong e pelo Song Dong-Yi. O drama conta a história de um jovem que teve uma vida difícil, passando por orfanatos, centro de detenção e prisão e luta para ter uma vida normal. Por ordem do serviço comunitário, ele passa a fazer trabalhos voluntários em um hospital de cuidados paliativos e se junta à equipe do lugar. O enredo foi baseado em uma instituição que existe na Holanda que atende os desejos de pacientes terminais com câncer. E pelos comentários a gente já pode preparar o lencinho, pois a produção do drama disse que o Chi-Chan-Nu está atuando de forma emocionante. E no dia 24 de agosto estreia Nuvi-Ki Good Job e o drama terá 16 episódios. É estrelado pelo Chi-Chan-Yi-Ru e pela Kuan-Yi-Ru. O suspense conta a história de um homem que leva uma vida dupla. Ele é presidente de uma grande corporação e detetive, transitando facilmente de alguém super vaidoso para uma pessoa muito educada. Ele conhece uma mulher alegre que nasceu com uma supervisão e para esconder seus poderes e secretamente usar suas habilidades, ela tem um par de óculos bem grossos. Juntos viverão uma tumultuada história de amor. Ambos protagonizaram o drama histórico Bo-San e os fãs estão com altas expectativas para um desenvolvimento do romance entre o casal. Agora vamos falar das estreias da Coreia, mas que por enquanto estão sem plataformas oficiais, mas que provavelmente entrarão nos fansubs. No dia 1º de agosto teremos Hunted, um minidrama de 4 episódios. É estrelado pelo Pak Yo-San, pela Yesu Dion e pela Kim Su-Din. O suspense mostra uma vila rural onde acontece o desaparecimento de um jovem durante a caça aos javalis. À medida que o caso se desenvolve, os segredos dos moradores são revelados um a um e a vida deles muda completamente. Tem atores muito bons no elenco e esse minidrama promete aí uma boa trama. No dia 12 de agosto estreia Stock Struck e o drama terá 12 episódios. É estrelado pela Han Ji-Hun, pelo Hong Jong-Han, pelo Chang-Guan, pelo Chong Mun-Song e pela Kim Sung-Nyon. Cinco investidores amadores participam de um encontro inusitado onde aprendem sobre a vida, amor e amizade enquanto também investem no mercado de ações. Esse drama apresenta pessoas normais se aventurando no mercado de ações e nos mostra o que as levou a se tornarem investidores em primeiro lugar. Tem uma temática bem interessante e parece que vai ser um drama bem divertido. E no dia 29 de agosto estreia The Law Café, a série terá 16 episódios. O rei dos realities está de volta e eu estou bem empolgada com esse drama pois gosto muito dos protagonistas. Vale lembrar que eles já atuaram juntos em uma odisseia coreana. Ainda em agosto é provável que teremos a estreia de Unicorn. A comédia é estrelada pela Won Jin-Na e pelo Shinagyun. O drama segue a história da equipe Maccombe enquanto eles navegam no caótico campo de batalha das startups. Steve é o cérebro ligeiramente louco e carismático por trás da Maccom. Ashley é um membro da equipe de inovação. Esse show de comédia no estilo sitcom zombará da cultura empresarial por trás da tecnologia moderna. Gente, esse ator é incrível. Eu amo a atuação dele em Além do Mal e acho que vai ser interessante ver esse drama que tem uma pegada mais cômica. E essa foi a nossa lista dos dramas coreanos que estreiam em agosto. Conta pra gente quais desses dramas você pretende assistir e vai adicionar na lista. E o nosso vídeo vai ficando por aqui, mas se inscreve no nosso canal e ativa as notificações pra sempre receber o nosso conteúdo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos que amam doramas. E nos siga também no TikTok e no Instagram. Um beijo. Kansamida!